Oi pessoas! Oiê! É muito bonito! Isso vai ficar muito bom! Olá pessoal! A Rose vai fazer hoje mais uma folha de abóbora, né? Abóbora, eu quero fazer ela passo a passo. Eu já tenho uma aqui feita, mas acho que ela não foi para o vídeo, né? Então assim, daí ela fica... vai ficar aqui dentro. Então para não sujar essa folha que já está pronta, eu boto uma embalagem plástica, saco de lixo, qualquer coisa. Lembrando que você pode usar outra coisa como forma, né? Uma bacia... Sim, quem quiser usar uma bacia, qualquer coisa, né? Eu vou usar essa que já está arrumadinha. Aí, pega um plástico, que até esse aqui eu já usei para fazer aquela folha. A massa é uma massa firme, que foi feita com... que foi feita conforme um vídeo que a gente já tem no canal, se você pesquisar lá vai encontrar. Mas é assim a receita dela, ó. É... uma medida de areia, uma de argamassa, duas de cimento e duas colheres de cola. Colher dessa de cozinha aí, normal. Cola branca, né? Aí você usa cola branca, né? É, a cola que as crianças usam na escola. Isso. Nós usamos essa conchinha velha como medida. Aí você pode usar um copo, uma jarra, qualquer coisa. E lá naquele vídeo que a gente tem, faz o passo a passo certinho. Areia peneirada... tem tudo lá. Se você pesquisar, você vai encontrar no canal lá, onde tem a receita. A grossura é mais ou menos o quê? Um centímetro e meio, dois... É. Um centímetro. Para não quebrar, né? Até parece uma bolachinha recheada aquela, né? É. Uma grossurinha assim. Ó, a espessura não é alta, não. Então, daí para não ficar tudo assim, ó, marcado, eu uso o pincel. Molho ele bem pouquinho. Daí eu dou uma alisadinha. Essa aqui já ficou no formato da folha, porque esse plástico eu já tinha usado para outra folha. Daí saiu tudo bem certinho no formato. É mesmo, é? Então, pronta a massa, eu coloco a folha em cima. Dá uma apertadinha leve, não muito. Essa parte aqui depois eu vou juntar lá, né? Uhum. Eu gosto que fique com essa racha. É, tá bom. Agora eu corto. O excesso. Podia ter ficado um pouquinho mais dura, mas... Eu vou deixar descansar um pouquinho, para depois cortar uns 5, 10 minutos, né? Isso. Daí ela fica mais firminha. Seis horas e meia depois. Bom, deixamos passar aí uns 10 minutos, aproximadamente. A massa dá uma puxadinha e fica mais firme. E aí, então, a Rose retira o excesso da massa, né? Vamos ver se fica fácil. Olha só. Mas isso na massa com aquela composição que a gente passou, né? Sempre que você tiver dúvidas, vai lá. Tem um vídeo que fala assim, contando um pouco da vida e fazendo massa. Para outra coisa, né? Aproveitar. Aqui eu corto, mas depois eu encosto a folha, porque eu não gosto desse furo aqui atrás. Daí quando eu boto na... Forma. Forma, eu encosto. É rapidinho, né? É, depois que ela dá uma enxugadinha, fica melhor de trabalhar. Ó, dá para enrolando a massa, ó. Aí aqui eu venho com a faca. Para ela ficar já certinha. Depois, é... Só dá uma lixadinha leve e está pronta. Às vezes nem precisa lixar. Talvez quem já tenha feito tenha outras técnicas, né? É, eu não sei. Eu faço isso, né? O arroz faz assim. Essa parte aqui eu deixo um pouco maior, então, né? Para encostar. Olha, tem um pica-paula na árvore. Ou é um tucano. Ah, um tucano. Só que a gente não consegue visualizar ele. Eu não gosto de pegar assim. Espero que eu te ajude. Não enforca. Não enforca ela. Veio para a forma. Se a massa estiver mais seca, você sozinho pegando nas quatro pontas aqui, você consegue colocar. Porém, o risco de rachar a massa é muito grande. E se você tiver mais paciência, você espera um pouquinho mais, que daí a massa fica boa para você mexer com ela. E eu é que não tenho paciência nenhuma. Então, aquela ponta aberta aí, ó, a rosa está... É, eu encosto, né? Não ajeitada, né? Eu encosto e ela fica fechadinha. Aqui, eu aprendi também, que aqui é onde ela dá... Onde ela não encosta. Cadê minha fata? E lá, naquele burro, onde está alto lá. É. Mas aqui não faz mal. Mas aqui, assim, ó. Eu tenho feito uns furinhos na folha, porque fica com ar por dentro, daí acaba dando bolhas. Aquelas bolhinhas na peça, né? Assim, daí ela fica perfeita, os desenhos perfeitos com os furinhos que a gente faz. Cuidar para não furar a massa. Só encostar a ponta da faca. O objetivo é furar a folha para que saia o ar. Aí fica aquela... a folha que está aqui, igual essa folha que está aqui embaixo, né? Para ser a base dessa. E daí, assim, ó, com o tempo, ela vai secando e vai vazando água nesses buraquinhos. E as primeiras que eu fiz, ela ficou bem estranha, deu uns furos. Só lembrar que está informada. Hoje, amanhã, por volta desse mesmo horário, a Rose tira essa folha, a folha da natureza, certo? Porque se não deixar até que seque bem, né? Uns dois ou três dias, isso aí fica difícil tirar a folha depois. É, eu tiro fora, né? Sem mexer com ela, né? Como ela está aqui, eu tiro fora a folha. É, só pega as pontinhas da folha e vai... Geralmente eu pego aqui no meio dela, vem toda. Porque senão daí tem que estar rasbando. Olá pessoal, hoje já é amanhã. Vamos desformar isso daqui. Olha só. Como foi feito ontem, nós estamos retirando hoje. Olha. Fica mais fácil, né? Fica pouca coisa para a gente limpar, ó. É bem melhor assim. Se não, se a gente deixar secar, depois fica bem grudado assim, ó. E fica mais difícil. Então, enquanto ela está mais fresquinha, vamos dizer, é melhor para tirar. E depois é só fazer o acabamento, né? A gente vai tirando aos poucos. Beleza. Então vamos desformar isso aqui, né? Vamos. Deixa eu até ter que rir, né? Isso é muito fácil de fazer. Fica essas bordas aqui e depois a gente passa uma lixa para ela ficar bem lisinha. Como essa aqui, ó. Ficou, né? Sim. Ficou bonitinha, né? É. Vamos ter que fazer um pé nela, ó. Então, vamos... Essa aqui... Aí só soltou. Então... Aí depois coloca um pé e ela vai ficar assim. Aham. Como é que ficou embaixo? Lisa. Lisa e bonita, né? Aham. Pena que tem que pôr pé. É. Mas ficou legal. Então essa folha aqui agora, a Rose vai fazer o pé, o pezinho para ela sentar melhor porque não ficou bem certinha na forma. Daí deu uns furos também, quando eu tirei, eu estou fechando, já que vou fazer o pé. São bolinhas de ar que ficam e formam uns furinhos, e aí na massa a Rose está usando esta cola, que é a cola caseira, que eu fiz, a Rose fez. Nós temos um vídeo com o passo a passo, explicando, é um vídeo curtinho, mas explica como fazer essa cola caseira, ela é muito boa, muito boa mesmo. Para o artesanato é ótimo, para artesanato isso é excelente, na verdade ela está branca assim porque a Rose coloca um pouco de cola branca, dessa cola escolar aí, só para dar a cor, mas não há necessidade de colocar a cola branca junto, se você quiser que ela fique branca. É que eu fiz vídeo, né? É. Então. Senão ela fica transparente daí, né? Senão ela fica bem transparente. Ela gruda tanto, olha aqui ó, o cimento como a garra. Cola igual. Aqui eu fiz o risquinho, onde eu devo colocar o apoio, né? É, para colocar o cimento, para fazer o pé. Vou molhar, até coloquei já e esqueci, né, que tem que molhar um pouquinho. Dá uma molhadinha para grudar melhor a parte do pezinho, do suporte, né. E depois, gente, é esperar secar de novo, para partir para parte de lixar as beiradinhas e fazer a pintura e o acabamento. Vixe, eu acho que eu cortei esse pequeno. Cortou pequeno, eu acho. Vamos, vamos. Vamos tomar. Vamos ver. Eu pintei com uma cor mais escura aqui no meio, agora eu estou dando uma clareadinha nas bordas. E depois vem o vitral, né? É, depois vem o verniz. Isso é finalização com o verniz. Uhum. Vai dando um brilho bonito, né? Sim. Bom, aqui está finalizada. Muito bonita. Se você gostou, dê um like, compartilha e se inscreve. A inscrição anima a gente a continuar fazendo mais vídeos, né. Obrigado a todos e até o próximo, se Deus permitir. .